A terra se encolhe diante do mar Do tipo de medo E as horas que passam queriam falar Mas guardam segredos O tempo é meio de nunca chegar Tão perto da gente E as horas que passam queriam parar Mas andam frente As ruas não saem do mesmo lugar Mas vão adiante E as horas que passam irão se chamar Passado distante Areias correndo entre vidas da mão Ventos e cheiros de cada estação E as marcas ficaram pegadas no chão Se as noites buscam auroras As horas passarão 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 Se as luzes buscam auroras Se as luzes buscam auroras Se as luzes buscam auroras As horas passarão Se as luzes buscam auroras As horas passarão Se as luzes buscam auroras Obrigado.